Fala galera, olha quem voltou! Yeah! Bom galerinha, estou aqui para avisar que peguei a minha gata de volta. Bom, ela ficou top, né? A gente não quer testar ela ainda não, mas vou testar ela agora nos shows que vai aparecer. Mas eu queria agradecer a todo mundo que pôde ajudar um pouquinho, afinal das contas, né? Eu faço isso para vocês. Então quem me ajudou, muito obrigado mesmo, 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 de coração. Aqueles que não puderam ajudar e só falaram, não Pedrão, força aí, dá um deram uma força também, muito obrigado. Eu fiz um... como é que fala? Fiz um jeito lá do cara, fazer o mais rápido possível lá, fiquei no pé dele lá, mas ele fez um trabalho excelente. E agora vou voltar a fazer vídeo para vocês. Então fica um vídeo aí agora que eu vou soltar, que eu já tinha gravado antes, beleza? E a partir de semana que vem já começa a voltar uns dois vídeos por semana, beleza? Então muito obrigado a todo mundo que ajudou, que cooperou. E galerinha, tamo junto, hein? Fala, galera, beleza? Pegou essa folha na área com mais um vídeo para vocês. Galerinha, hoje eu vou passar uma música nova, que está aí na rádio, bombando, que é da dupla Zé Ricardo e Tiago, Uma Dose para Lembrar. A galera me pediu muito essa música aí e eu tirei ela da forma simplificada para vocês. Tá aí, eu espero que vocês gostem aí, beleza? Beleza? Então ela fica mais mais assim, ó. Tá? Então, que ela tá no tom de lá sustenido, tá? Que é o tom original dela, beleza? Então eu vou começar aqui por partes, ó. Você vai fazer um pequeno slide, ó. Tá, ó, de novo. Tá? Essa é a primeira parte, tá? Segunda parte. Terceira parte. Deu de novo, ó. De novo, tudinho. Primeira parte. Ó. Segunda parte. Terceira parte. Final. É um solinho mais simples, que eu consegui tirar para vocês, tá? Então, de novo aqui, presta atenção, ó. Galera, galera, só para lembrar, eu tô usando um tom aqui mais, é, mais abelodado, que é o tom de violino, tá? Se você não tiver, você pode usar o padrinete ou musete. Porém, se você não tiver nenhum desses tons aqui, se você não tiver nenhum desses timbres, eu posso fazer no timbre dela normal mesmo, que vai ficar em cima também, tá bom? Então, vamos fazer aqui de novo o solo, mais uma vez, fixado, ó. Essa parte aqui, ó. É uma terça, tá? Existe terça e o solo menor, tá? E o solo repete duas vezes, claro, né? É... Na música, que faz a parte duas vezes. Só que ele faz bem veludadinho, né? Isso aí é uma coisa que você tem que treinar bastante. Ó. E aqui, ó, que eu tava falando aquela hora. Tá? Então, você... Bem dificizinho. Tá? Você vai treinando isso aí até ficar bem veludadinho, tá? E a basezinha dela é uma basezinha de arrocha, tá? Não tem muito segredo. Você vai fazer aqui, ó. O Sá menor. Mi bemol. Si bemol. E Fá. Só isso. Tá? Tá? Qu�� é uma basezinha da carrôpla, tá? Eu tô dessa frente, baby. Eu tô da cidadezinha, baby. Eu tô da cidadezinha da terrazinha da terrazinha. E quantos uns seus poНАЯ są, né? Tchau. E aí volta de novo, tá? Então vamos lá, então, aqui, ó, ó, si, ó, sol menor, mi bemol, Si bemol, Fá, lembra que eu tô usando as minhas inversões, tá, galera? Tá? Ok? Não tem segredo nenhum. Ah, baixaria, baixaria de rocha. Ah, baixaria, baixaria de rocha. E agora, só menor, mi bemol, Si bemol, e Fá. E volta com o Sol menor. Tá, então, é Sol menor. Mi bemol, Si bemol, e Fá. Tá bom? Bom, galerinha, é isso. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo, que é muito importante que você avalie este vídeo, se você está gostando do projeto ou não, tá? Vou deixar aqui embaixo também todas as minhas redes sociais, pra gente ter contato mais direto, tá? Galerinha, não se esquece de dar uma postagem lá na minha loja, tá? Pra ajudar, dar uma força lá pro canal, beleza? Toda ajuda que vier é bem-vinda. Falou? Então, galerinha, fique com Deus e até a próxima.